Ei, já faz cinco horas que tu não retorna Tô me perguntando se ainda volto Te perdi, nem percebi que cê foi embora Deixou todas minhas peças de grife lá fora Ela tá toda molhada, por sorte meu signo é peixe Gata rebola de quatro, te foco, tu gosta entre quatro paredes Quer me dar dentro do quarto, eu dançaco na Ferrari verde Se for me mamar na garagem, só toma cuidado com esse tapete É que ela tem os macetes, ela me faz delirar Na geladeiro nem brete, dizendo que vai sentar Quando essa mina rebola, é outro patamar Faz a carinha que gosta, não tem do que reclamar Marca de fita, unha de fibra, acho que vai me enganar Só porque me chama de vida, só que eu tô de partida E não tem outra saída A única forma é tô sentando na pi P, pediu pra eu fuder ela em slow Bebê, eu viajo quando tu fica Só de calcinha E ela quer vir por cima Tenta me acompanhar Tenta me acompanhar Aumenta a sua autoestima É que ela tem os macetes, ela me faz delirar Na geladeiro nem brete, dizendo que vai sentar Quando essa mina rebola, é outro patamar Faz a carinha que gosta, não tem do que reclamar Marca de fita, unha de fibra, acho que vai me enganar Só porque me chama de vida, só que eu tô de partida E não tem outra saída A única forma é tô sentando na pi Tô sentando na pi Tô sentando na pi Sentando na pi Sentando na Tchau, tchau